Música Oi pessoal, nós estamos aqui com o Marcelo Barbosa, ele fez a segunda luta da seletiva do Sul-Americano em Santa Luzia E foi uma luta rápida, né Marcelo? Você acabou tomando uma queda, raspou, mas você subiu em cima de seu adversário no ground, em pauta, você definiu a luta O que você achou da luta? Como é que foi? Pô, você vai lutar doente, foi boa O que aconteceu aí? Fébre Tá com febre? É, foi boa, o professor até vai me dar apoio demais, ó Ficou bem, agradeço E agora que você vai lutar nesse Sul-Americano aí, passou pela seletiva, vai entrando Sul-Americano Qual a expectativa aí, como é que tá os seus, foi os seus treinos, como é que será daqui pra frente? Ó, tô muito agarrado, com as duas lutas juntos, treina junto Que seja o que Deus se dê, né A gente tá esperando te ver então no próximo evento Até logo, obrigado